Olá pessoal, e aí como vocês estão? Gente, hoje eu trouxe aqui pra vocês, olha Olá pessoal, como vocês estão? Gente, hoje eu trouxe aqui esse kit de canetinhas brush, dual brush E aí pessoal, como vocês estão? Bom, gente, olha só o que eu trouxe aqui hoje Um kit de 120 cores de dual brush Que eu comprei lá no Shopping Vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser E eu paguei R$109,00 com frete grátis e com cupom Um cupomzinho lá que tinha de R$20,00 Então sempre tem cupom nessa loja E assim, foi o preço que eu achei mais em conta Assim, cavucando bastante Pesquisei bastante no Shopping, no Ali Porque fazia muito tempo que eu queria comprar Esse tipo de canetinha Então, vou fazer aqui o teste com vocês Vou fazer aqui o unboxing E vamos testar todas elas Ela vem nessa maletinha Olha, ela vem nessa maletinha aqui de plástico Isso parece bastante com as maletinhas de lápis de cor da China Ele é fabricado na China Apesar de eu ter comprado de um vendedor nacional E pelo que eu estava pesquisando bastante Todos os vendedores internacionais O preço era um pouquinho mais caro que esse kit aqui Então foi uma das coisas que me chamou bastante atenção Em ter comprado desse vendedor Aqui vem 120 cores Elas são dual brush Tem uma ponta brush E uma ponta bem fininha Que lembra bastante as canetas Estabilo Mas, claro que nada supera a qualidade da Estabilo Mas, então, vamos ver logo, né, gente Aqui, essas canetinhas Eu testei apenas uma cor Então, não sei se todos estão funcionando Pelo menos é que eu testei aqui Tá funcionando E bora lá abrir esse pacotão Deixa eu deixar meu microfone aqui Pronto E bora abrir, gente Tem esses dois botões aqui pra abrir E uma das coisas que eu gostei bastante também Ela vem em gavetinhas Gente, isso é muito bom Facilita bastante na hora de utilizar Porque não fica aí o material todo jogado pela mesa E vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis bandejinhas As cores parecem que estão bem aleatórias aqui Então, eu vou montar aqui a tabela de acordo com a tonalidade que eu gosto Porque tá bem misturadinho, ó Mas parece que algumas que são iguais, ó Agora, essa daqui prata Essa daqui parece que é meio prateado também O corpinho dela Bora pegar aqui uma pra gente ver o corpinho dela Aqui no corpinho dessa canetinha Ó, vem escrito Double Head Color Pen E aqui vem escrito Fine Liner E aqui Brush Ó, uma pontona linda Brush E do outro lado Uma ponta bem fininha Então, eu vou fazer aqui o teste Das cores E vamos ver também se dá pra usar em livro de colorir Se vai passar pro verso da página ou não Porque isso é uma das coisas também que eu fiquei interessado em testar logo Eu amei, gente, usar marcador em livro de colorir Nossa, o resultado fica top Então, bora lá Eu separei aqui um caderno que eu tenho Um caderno simples de disco Que as folhas, elas são folhas de caderno escolar comum Então, eu separei ele pra gente fazer o teste nessa folha E depois eu separei aqui também Uma outra folha pra fazer a tabelinha de cores Que é um A4 branco de 150 gramas Da Chilibra Chilibra Academy Então, eu vou tirar aqui uma folhinha E bora pro teste, pessoal Cadê? Vou pegar aqui uma pranchetinha Porque eu fiz um teste numa... Eu fiz o teste na minha agenda E a folha da minha agenda é um pouquinho mais... Tipo, pouquíssima coisa mais grossa Que é essa folha aqui E passou pro verso Inclusive, passou pra folha de trás também Então, vamos ver Eu vou pegar aqui uma cor aleatória Pegar esse vermelho que a gente abriu pra ver E já vamos fazer aqui o teste com esse vermelho Não foi esse vermelho que eu testei Foi outro, então vamos ver aqui A pontinha Ó Então, ó, gente Tá vendo? É... É um pincel macio Bem gostoso Dá pra fazer traços precisos também com ele E também Dá pra vir aqui Fazer o brushzinho Com ele Eu não sou muito bom em lettering Eu já comecei a dar uma estudadinha Pra ver se eu aprendo E então... E perdoem Porque assim, gente Eu não vou entregar um lettering Um lettering perfeito pra vocês Mas pelo menos dá pra testar aqui Ó Passou aqui pro verso da página Tá vendo? Passou pro verso da página E vamos testar também A ponta fininha Ó E a ponta fininha Ela não passa pro verso da página Só essa ponta aqui Mais É... A brush Vou fazer até um risquinho assim Ó Não passou pro verso Então acho que dá pra usar essa ponta aqui Até pra escrever em caderno É... Agenda Pra enfeitar Fazer uns desenhos bonitinhos Porque ela não vai prestar pro verso Ó Ó Não passou Tipo Aqui passou um pouquinho Tá vendo? Um pontinho aqui Um pontinho aqui Mas Dá pra usar de boa Em... Em folha de caderno Só a parte brush mesmo Que não dá pra usar Em folha de caderno Então vou separar aqui, gente É... Todas as... As cores Eu vou deixar tipo Mais ou menos De um jeito que eu gosto Pra facilitar Na hora aí de... De fazer a tabelinha de cores Eu... Eu vou deixar o vídeo Sem acelerar E depois vocês me dizem Se vocês querem que nos próximos vídeos de teste Se eu acelero a parte do teste, né? Passando aqui Que eu vou passar 120 vezes aqui a canetinha Ou se vocês querem Que no próximo vídeo Assim de teste Quando tiver bastante coisa Se eu acelero A... Na parte de... De passar ali A canetinha Então bora lá E bom Eu vou começar separando aqui Todas... Todas essas... Coloridas Ó, porque veio bem... Veio bem misturado as cores Tem alguns tons que são pastel Ó Tá vendo? Tem alguns tons que são bem parecidos Então Vamos ver se As cores Elas se repetem mesmo Separando aqui as verdes As cores E tanto as cores Aqui as cores Aí vou fazer o teste Numa folhinha A4 mesmo De 150 gramas Da xilinda Essa daqui Então gente Vamos começar aqui A montar aqui A nossa tabela de cores De acordo com as cores Mais parecidinhas mesmo Acho que eu vou começar Pelos tons mais rosados E o amarelinho Não, o amarelo 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 Vou começar aqui com os amarelinhos Estou derrubando aqui Esse microfone Não dá, né Não, o amarelo Deixa eu ver se esse amarelo aqui Se ele tá mais puxado pro marrom Não E assim Nossa, elas são Molhadinhas Adorei Bem cheia Agora eu vou começar Pelas laranjinhas Vindo aqui pros laranjas Ó, essas duas cores aqui parecem bem parecidas Vamos ver na hora de testar Esse daqui Parece que já tá mais pro marrom, não é? Será? É tipo um ocre, né? Vou deixar aqui mesmo É tipo um... É tipo um... Obrigado. Agora vamos para a segunda bandejinha. Deixa eu deixar aqui. 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 E agora vamos para os tons mais rosadinhos. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu deixar aqui. Agora vamos para os tons de roxinho. Deixa eu deixar aqui. Olha como são bem parecidos. Vamos para os tons de roxinho. E agora vamos para os tons. Vamos para os tons de azuis. Vamos para os tons de roxinho. 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 roxinho. Vamos para os tons de 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 roxinho. Quase terminamos, gente. Faltam duas bandejinhas. Já, já partiremos para os testes. Vamos para os tons de roxinho. Vamos para os tons de roxinho. E agora vamos para os tons de marrons. Marrom, tom de roxinho e pesto. Vamos para os tons de roxinho. Vamos para os tons de roxinho. Vamos para os tons de roxinho. Vamos para as batelasinhas. E a última bandeira! Obrigado. 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 Vamos partir para a tabelinha de cores. Tudo de acordo com as tonalidades mais parecidas que eu escolhi. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Aí já deixei tudo organizadinho do jeito que eu gosto, mais ou menos. Então, bora partir para a tabelinha de cores. Então, gente, para começar, eu separei aqui uma Pilot Preta. Essa daqui é um tipo um marcador permanente, né? Então, gente, eu separei aqui uma Pilot Preta para fazer aqui os números, né? Porque como não tem identificação das cores, eu vou fazer aqui por número. Então, eu vou começar aqui fazendo o número um. E vou passar para o papel. Ah, essa daqui é bem neon, olha. E esse daqui? Não, essa daqui já não passa. Também não sei também se pode ser também a tonalidade da cor, né? Ah, é muito cheio do jeito. E aí? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Pelo menos até agora, ó Todas as cores estão bem assim Molhadinhas E funcionando muito bem Apesar de alguns amarelas Terem a tampa um pouquinho parecida Na hora de Passar aqui ficou diferente E aí E aí E aí E aí E a parte aqui do Fine Liner também Funcionando perfeitamente Ai gente, eu amei Eu amei esse pincel dela É muito bom É muito bom Ai, escrevi errado, gente Acho que eu não escrevi nele É, não escrevi No onze eu acho que também não escrevi Deixa eu ver No dez não Nossa, tô esquecendo de tudo, gente Deixa eu ver Dez Onze também eu não coloquei Ai, porque depois que bagunça É uma maravilha, né? Pra identificar a cor aqui Aqui, deixa eu ver E aí E aí Terminei uma bandejinha Até que foi rápido Até que tá indo rápido Aqui, gente Ó, gostei dessa também E aí Agora já estamos indo para os Tons de vermelho Tons de vermelhinho Tô dando uma manchada aqui na minha mesa Nada mais Nada que um cloro Eu não tire depois Espero, né? Tons de vermelho Tons de vermelho Tons de vermelho Obrigado. 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 Nossa, eu tô manchando tudo aqui, ó. Tem umas que a tinta tá tão... Tem tanta tinta que dá até uma vazada. Ah, as tampas, apesar de serem parecidas, as cores, na hora que a gente passa aqui no papel, tem uma pequena diferença, sim. Ainda bem. Pelo menos até aqui, né? Nos vermelhos. Se bem que esse e esse daqui... Ah, não. Esse daqui é mais roxinho, mais vermelhinho do que esse. Olha. Nossa, tem uns que tá mega cheios. Agora vamos entrar aqui nos tons de rosa. Não. A gente escreve errado aqui. Ai, socorro. 26. Pronto. 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 Ponto. Obrigado. Ai, tomara que nessa folha dê pra colocar tudo. Obrigado. Quase que eu ia colocando outra cor, eu volto o número aqui. Obrigado. 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 A artitinha dela com o corpo preto também. Mas como não vem a identificação das cores, eu achei melhor pegar com o corpinho branco. Porque fica melhor para escrever aqui no corpinho da caneta. Ai, tem uma situação dura para abrir, meu Deus. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, gente.